Agora lhe vamos dar a palavra a Rubem Siqueira, da Comissão Pastoral de Tierra do Brasil. Bom dia. Saúdo na pessoa do Gustavo, colegas da mesa, na pessoa de Esteban, colegas do auditório, agradecendo o convite, também por mediação do professor Luiz Moraes, da Universidade Federal da Bahia, que há 20 dias viu um dado que coloquei no artigo, no jornal na Bahia, que os conflitos pela água no Brasil, esse primeiro semestre, tinham aumentado em 32%. Ele achou que, em torno disso, poderia trazer aqui uma contribuição para o debate, e é o que eu tento fazer, resumindo bastante aqui. Ok? Então, conflitos pela água no campo brasileiro, injustiças socioambientais. Trabalho com os dados da Comissão Pastoral da Terra, a qual eu pertenço já há 30 anos. A comissão existe há 35 anos, foi criada durante a ditadura, para apoiar e dar visibilidade às lutas camponesas no Brasil. Nasceu na Amazônia, no enfrentamento dos empreendimentos que os militares incentivavam, avançando as empresas sobre as florestas, como se lá não houvessem comunidades tradicionais, e das situações antigas que viviam delas. Há 25 anos, diante da invisibilidade dessas situações conflitivas, a CPT começou um setor de documentação, que hoje é bastante conhecido e respeitado, e, de 2002 para cá, passou a destacar os conflitos pela água entre os conflitos pela terra. Imaginei essa apresentação em quatro momentos, um pouco sobre essa documentação de conflitos, que já um pouco coloquei. Os dados, então, que interessaram ao professor Moraes e à Estema, de 2002 a 2009, e algumas pistas, que são só pistas mesmo de análise, não tive tempo de aprofundar nisso. Os objetivos da documentação, no início bastante embírica, superficial, foi ganhando cientificidade, apoio de algumas universidades. Ela baseia, no início, em registros diretos feitos pelos agentes da CPT, que são em torno, hoje, de umas 800 pessoas em todos os estados brasileiros. E, hoje, basicamente, ou principalmente, tem se baseado em informações secundárias publicadas pela imprensa, seja a imprensa escrita, seja a imprensa virtual. São 235 órgãos de imprensa como base de dados. Conceitos de conflito no campo são ações de resistência e enfrentamento, que acontecem em diferentes contextos sociais no meio rural, de luta pela terra, pela água, pelos direitos e pelos meios de trabalho ou produção. Conflitos que acontecem entre classes sociais, entre os trabalhadores rurais, ou por causa da ausência ou má gestão de políticas públicas. Conceitos de conflitos pela água são ações de resistência, em geral, coletivas, envolvendo ribeirinhos, pescadores, atingidos por barragens, por secas, etc., para garantir o acesso, o uso e a preservação das águas contra a construção de barragens e açudes, contra a apropriação particular dos recursos hídricos, contra medidas de mercantilização da água no campo. Então, de 2002 a 2009, esse quadro que nós temos, são 382 conflitos, envolvendo 177.970 pessoas, aproximadamente, então, 900 mil pessoas. Os conflitos pela água, por tipo, barragens e açudes, foram 159 nesses oito anos, relativos ao uso e preservação da água, 158, apropriação particular da água, 60, deu um total de 378, tem uma discrepância com o número anterior que eu não tive tempo de identificar. Os conflitos, conforme, segundo a situação, destruição e poluição, 135, acesso, não acesso, diminuição, impedimento do acesso, 90, reassentamentos de atingidos por barragens, sem projetos, sem reassentamento, reassentamento inadequado, precário, 50, não cumprimento de leis, por exemplo, indicativos de relatórios de impactos ambientais, etc., 32, pesca predatária, 22, divergência dentro da comunidade, a respeito de situações de uso da água, de acesso à água, em função dessas situações mais amplas, foram 20, desconstrução histórica e cultural dos atingidos por barragens e por outros projetos de infraestrutura, 3, sem informação, 1, total, 378. Conflitos por região, nordeste, 127, norte do país, 93, no sudeste, 82, no sul, 47, centro-oeste, 31. Os estados mais conflitivos, Minas Gerais, está no topo da lista, com 62 conflitos, Amazonas, 32, Bahia, 26, Mato Grosso, 13, Paraná, 19. São os mais conflitivos dentro de suas regiões. Bom, pistas de análise. O conceito de injustiça ambiental, trabalhado pela Rede Brasileira de Justiça Ambiental, da qual também faço parte, eu acho que ele tem um poder heurístico, eu diria, interpretativo para se colocar sobre esses dados. O tratamento justo ou injusto, o envolvimento ou a exclusão dos grupos sociais, independente ou por causa de sua origem ou renda, nas decisões sobre o acesso, ocupação e uso dos recursos naturais em seus territórios. Acho interessante também esse conceito que traz o que aqui tem sido muito discutido, que é o valor real da democracia, do poder de decisão sobre o que afeta a vida de todos. Em 2009, 151 dos 528 conflitos no campo, 28,5%, e 16 dos 45 conflitos pela água, 35,5%, referem-se a comunidades tradicionais. Indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, fundos de passo, que são uma forma antiquíssima, centenária, de utilização comum da terra no semiárido brasileiro. E na região do Cerrado, chamados feixos de passo. Fundo de passo é mais criatório de cabras, ovelhas, feixo de passo é criatório de gado em áreas comuns, extensivas. Achei bastante provocativa essa afirmação do professor da Universidade Federal de Rondônia, Luiz Fernando Novoa Garzon, na análise dos conflitos do ano passado. Nossas águas, que carregam múltiplas possibilidades de uso e compartilhamento, têm servido de base exponenciadora para um modelo de fornecimento subordinado às cadeias transnacionais, que aprofunda a concentração de renda interna e que degrada e expropria preciosas territorialidades socioambientais de povos camponeses, indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Soberania empresarial versus soberania social sobre os recursos naturais. Este é o embate de fundo por trás desses conflitos. A partir dos conflitos pela água, diretos e ou transversais, desencadeados em sua maioria pelo agronegócio e pelos setores energético e mínimo metalúrgico, e que precisa vir à tona, é o confronto entre projetos de desconstrução e de reconstrução nacional. Felizmente, mesmo num processo eleitoral como esse, nós não estamos pensando no país. Terceiro, em 2006, o presidente Lula disse que as comunidades tradicionais estavam entre os principais entraves ao crescimento do país. Os conflitos pela água e pela terra seguem o roteiro do PAC, do Plano de Aceleração do Crescimento, acho que é uma hipótese interessante. O que nessas comunidades é entrave é a imobilização do território, se for aplicar a Constituição, por exemplo, que manda entregar às comunidades afrodescendentes, quilombolas, os seus territórios. Esses territórios estarão enfrentos à intervenção, à expropriação, à exploração do capital. Por isso, eles não podem ser constituídos. E há um retrocesso na lei e na vontade política com relação aos quilombolas nesse país, e isso já é bastante evidente. Por outro lado, eles são entraves porque fazem a gestão comunitária dos recursos. A Nobel de Economia do ano passado, Elinor Ostrom, comprovou que a gestão comunitária dos recursos é mais eficiente do que o Estado e do que a iniciativa privada. Talvez seja por isso que essas comunidades não possam ser visibilizadas e viabilizadas contemporaneamente. Esse é o mapa da espacialização dos conflitos de 2006, que foram 45, só para ter uma ideia da distribuição geográfica em todo o território nacional. É claro que vocês já estão identificando aí hidrelétricas do Madeira, Belo Monte, transposição de São Francisco, etc. Esse eu vou pular, é um pouco demorado para explicar, mas eu quis pegar, isso é da professora Ivone de Medeiros, da UFPA, os conflitos principais da bacia de São Francisco, para dar uma ideia do que são e aonde e por que esses conflitos. Só para Minas Gerais, está no topo por quê? Porque o empreendimento minero, metalúrgico e madeireiro concentra conflitos com essas comunidades camponesas e outros setores. Agora, um pouco da visibilização dessas pessoas escondidas, negadas. Esses são vazanteiros do Médio de São Francisco. Há 400 anos eles aí vivem, produziram a comida que possibilitou o avanço do desenvolvimento, vamos dizer assim, ocupação do interior do território do Brasil, porque tanto os brancos como os indígenas não suportavam a malária. E a teoria da medicina não explicou por que esses negros enfrentaram a malária. Só que agora, os órgãos ambientais dizem que eles têm que sair daí para que isso se torne unidade de conservação. Esse é um fundo de pasto, areia grande, em Casa Nova, Bahia. Há 30 anos lutam contra empreendimentos de água combustíveis. O álcool de mandioca, do escândalo da mandioca de 30 anos atrás, e agora, novas tentativas de que essa área comum, de quatro comunidades, seja usada para irrigação de cana para Itaú. Os índios, esses são os Coriupancás, do Baixo São Francisco, que enfrentam empreendimentos vários. Esse pajé truncá está se lavando pela manhã, ao lado do marco da transposição do Rio São Francisco. A Votorantim Metais, há 40 anos, polui... Esse é o Rio São Francisco. À margem está essa metalúrgica, que polui com metais pesados o Rio São Francisco. E, de 2005 para cá, toneladas de surumbins grandes, que é o peixe típico do São Francisco, têm morrido. São marisqueiros do Baixo São Francisco, da comunidade da região de Resina, Brejo Grande, na Foz, que enfrentaram e venceram um projeto imobiliário de um resó, de uma empresa chamada Norcom. Esses são uma aliança de atingidos por barragem com uma ocupação do MST, na região do Rio Grande, que é o último grande afluência do São Francisco, que ia ser uma coisa de 15 dias. Amanheceu praticamente com baixíssima vazão de água, porque uma PCH fechou as comportas no Rio das Fêmias, um dos seus principais afluentes, sem licença ambiental. Essa é uma ocupação do MST de 800 famílias às margens do canal de irrigação do projeto Salitre, em Juazeiro, da Bahia. Produziram, em um ano, 3 milhões de reais, com 13 culturas diferentes, e foram despejados, porque aí vai se implantar projetos de uva e manga para exportação. Uma aliança dos movimentos sociais e de povos tradicionais na luta contra a transposição do Rio São Francisco. A audiência com a ex-ministra Marina Silva, onde ela tenta explicar por que deu a licença ambiental para a transposição, que não consegue, não convence. Atingidos pela transposição, estão protestando em Floresta, Pernambuco, na visita de Lula e sua candidata no início desse ano. Famílias de Itacaratu estão sendo expulsas de suas casas por sua culpa, Lula, diz um cartaz. Esse é José Maria do Tomé, assassinado no dia 21 de abril desse ano, em Limoeiro do Norte, chapado do Apodi, no enfrentamento de empresas de irrigação, exportação de frutas, contaminação das águas, disputas pelos lençóis freados para chapados do Apodi, região também que vai receber as águas da transposição. Uma manifestação dessa aliança contra a transposição durante a festa de São João em Campina Grande desse ano. Estão aí os dados. Boa parte dessas fotos são do companheiro João Zinclar, que se encontre aqui presente. Muito obrigado. 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 Aplausos 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 Aplausos